Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ciclone extratropical deixa pelo menos um morto no Rio Grande do Sul. Cinco pessoas estão desaparecidas. Polícia Federal encontra roteiro para golpe de Estado no celular de ex-ajudante de Bolsonaro. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Brantesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. Uma pessoa morreu e pelo menos cinco estão desaparecidas por causa de um ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Marcele Dutra, boa tarde para você. Qual a situação por aí? Olá, Giovana. Boa tarde para ti. Boa tarde a todos. O Rio Grande do Sul, infelizmente, segue chovendo em grande parte do Rio Grande do Sul. O prejuízo maior foi no litoral norte, onde em 24 horas choveu quase duas vezes o esperado para o mês. A rodovia Freeway, em Santo Antônio da Patrulha, foi interditada após uma caminhonete ser engolida por um buraco. Em Sapiranga, aqui perto de Porto Alegre, os bombeiros usaram botes para resgatar pacientes internados. Pelo menos 16 cidades foram afetadas e cerca de 460 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. E a previsão é de mais vento e chuva forte nas próximas horas. Giovana. Obrigada pelas suas atualizações, Marcele. Já nos Estados Unidos, pelo menos três pessoas morreram depois da passagem de um tornado. Quem traz as informações é o correspondente Vandrei Pereira. Boa tarde, Vandrei. Olá, Giovana. Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui na Flórida continua ventando bastante e uma pessoa atingida por uma árvore na noite passada, infelizmente, não resistiu por causa desse forte vento. No Texas, a cidade rural de Perrington é a mais atingida, a mais prejudicada. Pelo menos 200 casas foram completamente destruídas pela força do vento. Entre elas, muitos trailers usados como moradia. Essa forte onda de calor que atinge o sul dos Estados Unidos é apontada como a principal causa dos tornados. Cidades como Houston e Dallas, no Texas, continuam sob alerta de calor. As temperaturas podem passar dos 40 graus Celsius. Giovana. Situação difícil por aí também. Obrigada, Vandrei. A Polícia Federal encontrou um roteiro para um golpe de Estado no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. De Brasília, fala Tiago Nolasco com os detalhes. Oi, Tiago. Boa tarde. Oi, Giovana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Obrigada pelo resumo, Tiago. O lutador de MMA, Conor McGregor, está sendo acusado de estuprar uma mulher em Miami durante uma das finais da Liga Americana de Basquete. O abuso teria acontecido na sexta-feira passada. Segundo a suposta vítima, seguranças a forçaram a entrar no banheiro onde estava o lutador. O atleta nega as acusações. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Até já.